E aí galera, o que que fala? É a Lara, essa é a vez mais vindo no nosso canal. E bom galera, estou aqui trazendo aqui pra vocês, de, 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 punch club, eu não sei se é assim que fala, é o punch club, não sei. Bom, eu estou aqui de volta com o canal, né galera, eu não poderia deixar de falar isso faz alguns meses ou anos já, não sei. Ano que eu não posto vídeo, eu tinha um outro canal, eu ia postar vídeo lá, ia, esse vídeo ia sair lá, só que eu decidi gravar aqui, por quê? Muito D.O, muito D.O, então vou começar, continuar aqui na verdade, então não sei se vai ter gente assistindo esse vídeo, mas se tiver galera, deixa o apoio, fala, vamos com tudo, vamos ver se a gente consegue reerguer o canal e começar do zero, começar a postar vídeo, os jogos que eu estou jogando, os jogos que eu gosto de jogar. E gosta de gravar também, né? Então bora lá, não vai ser um vídeo muito grande, então, nome do personagem, vai, vou colocar o nome aleatório, Jeff, sei lá, super durante os jogos, eu vou fazer o trebuto. Mano, eu vou aqui no normal, porque passar de raiva não tá dando, não tá dando. Algum dia vocês vão, algum dia vocês vão ser melhor que eu, o potencial de vocês vão ter nenhum. Cuidem dos seus amuletos, eles vão ajudar vocês nas habilidades, não sei o que lá. A mãe de vocês tá ligando, não os deixei ela esperando. Beleza, esse provavelmente sou eu. Se você nunca assistiu, ou se você já assistiu, galera, eu tô mais, eu já joguei um pouco esse jogo. Eu sei que você nunca vai me ouvir, eu sou a única opção, é a morte, meu Deus, vai me matar. Feito, amor, logo tirão. Ah, eu sou um menino, não chore filho, você precisa ser forte, mais forte que o filho. Prometo que vai treinar duro. Enquanto a hora chegar, você tem que estar pronto. Bom, galera, eu não vou no tio já joguei esse jogo. E... Então, agora eu vou perguntar por sua conta agora, como eu. O pai me deu uma mão quando eu tava com problema. Então, agora é minha vez. Eu cuido de você, peito? Beleza, vai cuidar de mim aí, galera. Fazer eu crescer, pá. E... Parece que passou uns anos. E eu já tô aqui. Então, deixa eu explicar antes, galera. Eu já joguei esse jogo, mas... Eu não joguei a DLC ainda. Então, vai mudar algumas coisas no jogo, provavelmente. Alô? A gente tá vendo? Lembra desse abuso do preditor do seu pai e vai trabalhar? É um bom plano? Não gosto. Ok, Frank, eu vou. Ótimo, deixei um jornal na mesa. Deve ter alguma forma de trabalhar tarde. Vem pensar em trabalho, previsão. Não tomar café. Beleza, galera. O que eu quero fazer? Né? E isso vocês vão dizer aí no comentário. O que vocês acham que eu devo treinar mais? Força, agilidade ou vigor? Me ajudem, beleza? E você trabalha aqui nesse jogo. Você... É... Você tem que trabalhar. Você tem que conseguir dinheiro pra você comprar coisas. Arrumar. Você vai... Durante o jogo vocês vão entendendo mais. Tô com fome, né, galera? Então, eu vou clicar aqui na porta. Porque o jogo tá mandando, né? O Ciprião. A gente tá ficando mais forte e tudo mais. É porque você me dá na geladeira. Tá? Tá ensinando. Como eu disse, já sei jogar. Mais ou menos. Dá pra gente se virar. Vamos lá. Deixa aqui. Não. Não é o melhor trabalho, mas quero. Beleza. Descubro de personagem aqui. Mostra minhas lutas. Minhas vitórias. Tudo sobre mim. Minhas vantagens e tal. Não tenho nada por enquanto, né? Porque eu ainda não consegui. Aqui são minhas ligas. Zero. Porque não tenho nenhuma. Temos aqui a cidade que eu já mostro. Árvores de talento. Que com esses negocinhos aqui. Que eu esqueci o nome também. Em pontos de talento. A gente vai adquirindo, tipo, Socos, bloqueios. Pra gente ficar melhor na luta, né? Galera. Porque não consiste em só bater. Mas sim as habilidades. Aqui há vídeo de história. Eu não tenho nada. Estou no começo, como vocês estão vendo. Então, bora iniciar a nossa carreira de UFC. Vamos dizer. A nossa carreira de lutador. Passa a roupa, as botas e a moto. Claro, pode levar no meu tempo. Tem também pegada. Eu vou sinal errado. Bastante das vezes. Você vai ter que lutar. Merda. Eu vou ter que lutar. Beleza. Eu vou fechar essa parte. Bom, aqui como vocês estão vendo. Tem as nossas coisas. Nossos atributos. Que eu não tenho nenhum. No caso, só tem o chute. Que eu vou pôr aqui nas minhas técnicas. Ao que a gente vai subindo. A gente vai abrindo mais coisas. Entendeu? E aqui o cara é muito mais forte do que eu. Ele tem oito de força. Sem integridade. E vigor. E eu tenho um de cada. E ele tem esse BZ. Se você tiver 30% ou menos de saúde. E causa 30%. E ele tem mais duas férias. Então não tem como a gente ganhar dele. É quase de certeza. Eu escolhi minhas técnicas. Ah, pera aí. Eu tenho um defesa. Esquiva. Beleza. Com certeza. Ah, tem como a gente. Colocar um tempo mais rápido. Isso não tinha no outro. Isso é muito legal. Porque a gente tem que ficar esperando. Esperando. Entendeu? Então aqui a gente já agiliza. Isso melhora o tempo do vídeo também. Né, galera? Então bora lá. Vamos, vamos, vamos. Bate nele aí. Olha. É impossível a gente matar ele, cara. Com certeza, né, galera? Você perdeu. Recompensa. Né, perdi vida. Estatística. Comecei bem. Eu só que o óbvio é muito forte dele. Preciso treinar mais. Com certeza. A gente precisa fazer alguma coisa pra que a gente te melhore. Você acabou de lutar pela primeira vez. Agora está sentindo estranho. Vi você lutando. Eu fiquei impressionado. Eu vesti meu gutter de jeito. E tá ótimo. Eles me achavam. Eles me chamavam de pernas em colégio. Parece meio magrelo, mas tô bem rápido. Esse aqui é eu. Você não é um cara muito forte, mas com certeza é rápido. Beleza. Filé de... Mano. Nova vantagem. Filé do grilo. Um vento forte te leva embora. Você nunca vai ser fortão. Mas é ágil pra caramba. Recebe mais dano, mas se esquiva com o Masterpad. Galera, eu acho que esse é o nosso ponto, galera. A gente tem mais ágil de forte. Se arruma aí e vai no meu escritório. Então, eu vou estar. Beleza. Conhecemos o Mike. Seria bom que você visitasse a Bu na loja dele. Diria ele se ainda não recebeu minha comida de carne. A Bu é o dono da loja do mercado. Temos aqui abriu umas coisas no nosso mapa. Tem o trabalho. A gente tava indo pra lá, no caso. O escritório do Mike, onde a gente tem que ir. E a mercearia, que é o mercado. Compre comida e vamos pra lá. Eu vou de a pé, que eu não quero gastar dinheiro. Você conheceu a Bu, ele tem uma loja. Será que nunca dorme? Já avisamos ele aqui. Já vamos para o Mike, pro escritório do Mike. Ele vai nos ajudar em alguma coisa. Você esqueceu. Você conheceu o Mike. Ele manja muito sobre luta. Hum, gostei. Você sentiu forte ligação com você. Beleza, bora lá. Eu te falei antes. Se você tem um potencial. Posso fazer de você um campeão. E assim que eu quero. Assim que eu gosto. É um longo caminho. Você precisa dar o primeiro passo sozinho. Em uma liga de luta amarradora. Na academia de um amigo meu. Se você quiser mostrar de valor, eu treino você. Na academia de fios, você pode treinar. Se estiver cansado de treinar, legal, gostei. Conseguimos aqui você ficar com um pouco de dinheiro. Beleza. Conseguimos aqui abrir academia, galera. Agora a gente vai poder treinar na academia. Não só no nosso. Não na nossa casa. Oi, o Mike disse que eu posso treinar aqui. Hum, grande Mike. Achei que isso não se treinava mais para um box. Meu nome é Silvio. Eu acho que você pode treinar aqui pelo menos por enquanto. Conheceu o Silvio. Ele parece algante. Espero que consiga te ensinar alguma coisa. Acho que o Mike te falou. Nossa liga de ensinar. Você pode participar. Beleza. Temos alguns objetivos para cumprir. Parece que você sabe lutar. Quer treinar uma luta comigo. Claro, por que não? Não, valeu. Eu não estou muito fina de lutar. Vamos lutar aqui. Ele é bem mais forte que eu. Mas vamos estar bem mais forte que eu. E vamos aqui. Jefferson Silver. Beleza. Nada mal. Mas você está fora de fora. Na verdade. Você pode treinar na academia. Não é de graça, claro. Mas se você conhece ele. Ele vai me dar um desconto. Mas ele está conseguindo você me ouvir o seu fã. Beleza. Você tem a chance de escrever em uma luta da liga. E tem de tampa. Por um cembro a nós. Beleza, galera. Aqui a gente pode treinar. E aqui é a liga, galera. Vamos dar uma espiada. A gente está com zero de categoria. O primeiro cara que, provavelmente, se a gente iniciar a liga, a gente vai lutar contra o Sol de Mu. E lutas nenhuma. Ele tem técnica. Ele tem bastante vantagem. Não, esse aqui. Desculpa. Esse aqui é o primeiro. Ele não tem nada. O Sol de Mu. Então, é igual ao Lodge. Então, mano. O episódio de hoje vai ficando por aqui. No próximo episódio a gente vai dar uma treinada. Fazer uma coisa mais elaborada. E me falem aí nos comentários o que vocês querem ter o training mais, tá bom? Então, foi isso. Um beijo, um abraço e tchau.